É, sério, prestem atenção gente, olha isso, quero que você olhe, você sabe o que está com você, eu vou ministrar, só que ela não pode ver, se você disser que é meninista, depois pergunta para ela, amém, se ela está ouvindo ou não, tá bom, porque tem muita gente que acusamos outros meninistas e Jesus diz que ele revela os mistérios dele para os pequenos, quem crê neles, bota um bonitão, faça assim com as mãos, não abre os olhos, você crê que vai ser curado? Ó querido, não olha para mim, tá bom, ó, querido Deus, para honra e glória do teu nome, eu ministro milagres criativos, nos dão de maravilhas, a reconstrução dos círculos da tua filha e que toda dor vai embora, dois, três, abre os olhos, olha aqui, tá ouvindo esse ouvido? Fecha esse ouvido agora, olha para mim, porque eu vou tampar meus lábios para você não ver o que eu estou falando, eu não vou falar no microfone, você vai repetir o que eu digo, tá bom? Ó, Ricardo, aplauda o Senhor que acima o meu filho, aleluia, amém? Ei, que não, Ricardo, por que que eu amei meus dedos? escute querido, peraí, por que que eu amei meus dedos? Jesus não cuspiu no chão, não misturou, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e coisas ainda maiores, então, na tua mão tem fogo, na tua saliva tem fogo, na tua boca tem fogo, aleluia, amém? amém, por que que, amém, amém 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 amém